Da mesma forma que uma obra necessitada ter As estrelas do céu, a floresta das árvores E a brilha do mel, eu preciso amar Estou carente de amor Meu coração é um jardim que não contém a flor Eu preciso amar, estou carente de amor Meu coração é um jardim que não contém a flor Amado, ser amado Sentido que não tem sentido Pagar por um pecado Que nunca tenha cometido Quero viver em paz Quero sorrir da dor E sentir muito mais e mais Muitas vezes esse amor Muitas vezes esse amor Muitas vezes esse amor Amado, ser amado Sentido que não tem sentido Amado, ser amado Amado por um pecado Que nunca tenha cometido Que nunca tenha cometido Muitas vezes esse amor Me fez atenção Muitas vezes esse amor Amado, ser amado 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 Obrigado.